Já caçou, bem te vi, insistiu no sofrer, é o diabo Caiolou, curiói, calou, mãe, na, é o diabo Segurou com o risco da jaca, cambaixinha, goleiro, cantou Tal e qual me prendeu a morena, Dendê, no amor São Francisco, amigo da mata, justiceiro, viveiro, quebrou Mas não viu que a morena maltrata e me faz sofrer dor Minha terra tem saber, a lueira, onde canto sabiá E a morena quer viver na poeira e sem asas pra voar Minha terra tem saber, a lueira, onde canto sabiá E a morena quer viver na poeira e sem asas pra voar Já caçou, bem te vi, insistiu no sofrer, é o diabo Caiolou, curiói, calou, mãe, na, é o diabo Segurou com o risco da jaca, cambaixinha, goleiro, cantou Tal e qual me prendeu a morena, Dendê, no amor São Francisco, amigo da mata, justiceiro, viveiro, quebrou Mas não viu que a morena maltrata e me faz sofrer dor Minha terra tem saber, a lueira, onde canto sabiá E a morena quer viver na poeira e sem asas pra voar Minha terra tem saber, a lueira, onde canto sabiá E a morena quer viver na poeira e sem asas pra voar Minha terra tem saber, a lueira, onde canto sabiá E a morena quer viver na poeira e sem asas pra voar Minha terra tem amarắpessa Minha terra tem край de 50 enh Tylen ana Hát e sem asas pra voar Minha terra tem sofrer dor Minha terra tem ok